Mariana Conta Um Mariana Conta Três Mariana Conta Três É Um, É Dois, É Três Ana, Viva Mariana Viva Mariana Mariana Conta Quatro Mariana Conta Quatro É Um, É Dois, É Três, É Quatro É Ana, Viva Mariana Viva Mariana Mariana Conta Cin Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6 Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 7 Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez Ana, viva Mariana, viva Mariana